Nesse vídeo a gente vai descobrir onde dá pra chegar jogando free no evento do Rollercoin, na Season 9. Esse foi um pedido do nosso amigo Ale Freys. Ele mandou, faz um vídeo mostrando até onde dá pra chegar jogando no free, nesse novo evento do arcade. Então, vamos entender que esse novo evento seja a Season. Estamos agora na Season 9, e não o minigame, porque o minigame dura só uma semana. E seria muito complexo fazer a conta e outra. Existem vários outros fatores que influenciam aqui no quão longe você pode ir no minigame. Então, muito mais sustentável a gente fazer o cálculo de onde a gente consegue chegar jogando free, fazendo as quests aqui diárias. Tem várias quests pra fazer, e a gente vai descobrir nesse vídeo o quanto dá pra ganhar de poder e de bônus e de RST. Agora não tem mais prêmios em RLT. E no final do vídeo vai ter... no final não. Durante o vídeo vai ter uma surpresinha, que é só pra quem assiste o vídeo todo, hein? Então, você que assiste o comecinho do vídeo e sai, você vai perder, meu irmão. E você que assiste o vídeo todo, já solta aquele likezão pra poder fortalecer o canal. Vamos começar aqui vendo os prêmios dessa Season 9, que é o passe da temporada. Então, aqui nos Rewards, você pode ver que tem algumas que não tem nada, outras tem um azulzinho em cima escrito free. E é só isso. Antigamente ainda tinha umas amarelas, só que eu acho que tava confundindo muito o povo. Então, qual que é a ideia aqui? Todas essas que tem azulzinho escrito free em cima, você vai ganhar. Todas as outras, não. É só pra quem compra o passe. Atualmente, quanto custa o passe? O Premium custa 99 RLT. O completo começa em 699. Mas cada nível que você passa, ele diminui 10 RLT. Ou seja, se você comprar o de 99 RLT e passar todos os níveis, você ganha tudo e não precisa comprar o completo. O completo é basicamente só pra você pagar os níveis que você não vai conseguir passar. E qual que é a parte boa desse passe da temporada do Rollercoin? Ele tá com alto recharge de baterias. Então, se você ver aqui na minha salinha de mineração, nesse exato momento, eu tô com uma penalidade. Cadê? My Power. Aqui, ó. My Power. Power Penalty. Eu tô com uma penalidade de menos 1.9 PHS de poder de mineração. Por que que isso tá acontecendo, Victor? Porque eu deixei descarregar um bloco de energia. Então, aqui, você vê na tela aqui embaixo aqui do Electricity, tem 4 células ativas. Eu tenho que deixar sempre 5. Então, se eu vier aqui recharge, ela vai ficar 5 células cheias e a penalidade sai. Aí agora demora um pouquinho até ele fazer o cálculo certinho com o bônus que eu tenho e tudo, só que eu tô com mais de 19 PHS de poder. Então, tá aí. Por enquanto, tá 17. Tirou a penalidade, que eu deixei tudo carregado. É bom você sempre deixar a bateria carregada no máximo pra você não ter penalidade, certo? Agora, vamos dar uma olhadinha nas recompensas dessa Season. Pra descobrir até onde a gente consegue ir de modo free. Eu ainda não comprei o passe da temporada. Eu vou comprar. Tô com 42 RLT agora. Então, eu tô juntando, fazendo uns trades ali no Market até eu conseguir chegar nas 99. Por enquanto, eu não consegui ainda. Mas olha só. Aqui nos primeiros 5 níveis, o que que você ganha? Um desse, Katsuhito, que não serve pra nada. E um, Missionaries, que tem 40 mil GHS. 40 mil? 40? Não sei. Eu sempre confundo essa porra. Mas tem 40 mil ali GHS de poder. É só o que você ganha nos primeiros 5 níveis. Aí nos próximos níveis, os próximos 10, você ganha mais uma Missionaries. Ou seja, você já consegue ganhar duas logo de cara. Que te dá o direito de fazer um merge e ainda aumentar o seu bônus. Mas já a gente vai falar mais sobre isso. E quando chega no nível 10, você ganha o aviãozinho. Que é exatamente onde eu tô agora. No nível 10. Então, quando eu passar do nível 10 pro 11, eu vou ganhar esse aviãozinho de 50 mil. E assim vamos. Tem vários prêmios aqui. A maioria, é claro, você não ganha. Porque você é free. Mas os que tá azulzinho. O quadradinho azul em cima. São os prêmios que você vai ganhar. Tem máquina de 70 mil de poder. E assim vai. Aí a gente olha lá no finalzinho. Se você chegar até o final, você ganha uma máquina free de 369 mil GHS de poder. Aí você olha e fala. Nossa, que maravilha, cara. Eu vou me esforçar. Eu vou jogar pra chegar e ganhar essa máquina. E nossa, vai ser tudo de bom. E eu sinto te informar. Mas você não vai chegar. De modo gratuito. É impossível você chegar no level 60. Desculpa acabar com a sua graça. Mas a gente tem que ser realista. Eu até fiz uma planilha aqui. Eu coloquei todos os níveis. Quanto você ganha de poder. E quanto você ganha de RST. E ficou mais ou menos assim. 100% free. Se você conseguisse chegar até o nível 60. Você ganharia 1.8 pH de poder. Que é dar ali 1 milhão e 800 mil GHS. Mais 1.350 RST. Mas você não vai chegar. E a gente vai descobrir daqui a pouco. Qual que é o nível máximo que você chega jogando free. Se você comprou o prêmio. E chegou no nível 60. Você ganha 5 pH de poder. E 2.775 RST. Porém. Se você só comprar o prêmio. Também você não vai chegar no nível 60. Você só vai conseguir ganhar todos esses prêmios. E pegar esses 5 pH de poder da temporada. Se você chegar no nível 60. Então você vai ter que comprar alguns níveis. Caso você queira realmente chegar lá. Mas a gente vai descobrir isso agora. Então está aqui o cálculo. Que para você chegar. Você precisa de 18 mil pontos de experiência. Certo? A cada 300 pontos você passa um nível. Então a gente tem que descobrir. Quantos pontos a gente consegue fazer por dia. Jogando de modo free. Certo? Lembrando. Tem vídeo aqui no canal. Onde eu ensino como fazer quase todas as quests. Não tem como fazer todas. Então esquece. É impossível você conseguir ganhar. Chegar até o nível 60. A gente pode até fazer uma simulação aqui depois. Mas vamos ver as quests que a gente consegue. Essa primeira aqui. É muito fácil. É muito simples. A gente sempre consegue fazer ela. Todos os dias. Vai dar 12 de XP. Que é basicamente só completar uma task. Tinha o site da task da Monlex. Que era só você clicar em um site. E já completava. Agora parece que não tem mais. Só que o time wall continua. Então você faz umas visualizações de site lá. E faz um saque todos os dias. Que você completa essa task. Essa de ganhar um RLT no task wall. Eu nunca consegui fazer ela. Eu nunca nem me esforcei também. Porque vai levar um tempo do cacete. Para você conseguir completar. Ganhar um RLT no task wall. Cara. É tipo você ganhar um dólar. Respondendo pesquisa. Tá ligado? Todo mundo quer te vender. Que você vai ganhar uma renda extra. Respondendo pesquisa online. Mas você não vai. É uma bosta. Você vai ganhar ali no máximo. Cinco dólares por mês. Que não vai servir para nada. Ou então serve para você comprar um cafezinho. Se você quiser. Mas não dá para a gente ver isso. Como uma renda extra. Agora. Essa task aqui. Nem conta com ela. A de ganhar dez jogos. Tanto no. São aleatórios. Cada dia está um. Então são duas aqui. Que você tem que fazer dez partidas. De cada um desses jogos. Vai dar um total de vinte. É fácil fazer essas duas. Então dá mais dez pontos de XP. Você fazendo ela. Automaticamente. Você completa de fazer vinte games. Então você já ganha mais doze pontos de XP. Aí se você se esforçar um pouquinho mais. Você faz essa de cinquenta games. Que dá mais vinte e cinco pontos de XP. Os vinte merges diários. Você precisa ter um pouquinho de RLT. Para poder estar girando. Só que é muito simples fazer também. Eu consigo fazer todos os dias. Eu gasto menos de. Não. Umas duas RLT. Vai. Dependendo do dia. Para poder fazer essa task. Às vezes um pouco menos. Então dá para fazer. Se não for com RLT comprando peça. Você faz com as RST. Abrindo box. Então é muito simples fazer ela. E dar mais trinta pontos de XP. Essa de subscribe. E like. Todos os dias. Você consegue fazer essas duas. Que é só clicar e acabou. Então você consegue mais esses quatro de XP todos os dias. Essa aqui de convidar uma pessoa todos os dias. Eu não vou incluir no cálculo. Porque eu tenho o canal no YouTube. Eu consigo todos os dias praticamente. Alguém entra no Rollercoin usando o meu link. Porque aqui no canal. Pô. Tem. Acho que uns cinquenta vídeos só de Rollercoin. Então todo dia alguém acha um desses vídeos aí. Perdido pela internet. Se cadastra no Rollercoin. Usando o meu link de indicação. E eu sei que é muito difícil a gente conseguir indicados. Sem ser produtor de conteúdo. Então não vou levar essa task em consideração. Essa outra. De abrir uma case RLT todos os dias. Uma look box. De cinco RLT. Dá para fazer. É meio doído às vezes. É meio doloroso. Que a gente sai perdendo. É. Mas dá para fazer todos os dias. E eu faço ela todos os dias. Então eu vou contar mais esses quinze pontos. Certo? Aí tem a de gastar quinze RLT todos os dias. Dá para fazer também. Inclusive já tem vídeo aqui no meu canal. Ensinando como fazer ela com trade no market. É muito simples fazer. Só vai te exigir tempo. Não é uma coisa. Ah. Chega. Bum. Mágica. Não. Vai gastar um tempinho para você conseguir completar ela. Mas é bem fácil. Todo mundo conseguir fazer. Mesmo sem ter muito RLT. Jogando de forma fria. Inclusive. Igual eu. Eu jogo fria aqui no Rollercoin. Eu jogo totalmente fria. Que eu já tenho uma certa quantidade de RLT. E eu consigo girar isso dentro do game. E você fazendo todas essas que eu falei até agora. Vai completar dez. Então você ainda ganha mais os trinta e cinco. De completar dez quests diárias. Então você consegue fazer aí no máximo 173 XP por dia. Só com o seu esforço. Se por acaso você conseguir um dia e indicou alguém. Beleza. Aquele dia você vai ganhar mais vinte e cinco de XP. Só que é bem relativo. Não é todo dia que você vai conseguir. Ou um dia que você conseguiu responder uma pesquisa lá. E ganhou um RLT no task wall. Você ganha mais trinta. Só que dificilmente você vai conseguir fazer isso todos os dias. Então todos os dias. Com o seu esforço. Você consegue fazer 173 pontos de experiência. Agora vamos levar em consideração. Que essa season dura aí seus noventa dias. Vão fazer isso vezes noventa. A gente tem um total de quinze mil quinhentos e setenta pontos. É noventa dias ou é oitenta? Eu não lembro, cara. Eu vou colocar oitenta. Para a gente ser mais pessimista ainda. Era 173, né? Vezes oitenta. Pronto. Treze mil oitocentos e quarenta pontos. Por quê? A gente está no dia sessenta. Talvez você esteja começando agora. Então vamos jogar ali oitenta dias. Você vai conseguir treze mil pontos no máximo. Agora a gente vem aqui na nossa planilha. Então com treze mil pontos. Você vai chegar até onde? Aqui, ó. Até o nível quarenta e seis. Dá para pegar ele? Dá. Treze mil oitocentos e quarenta. Então é exatamente aqui, ó. Nível quarenta e seis. Quando você vai ganhar uma máquina de cento e oitenta e um mil de poder. É uma máquina boa até, ó. Nível quarenta e seis. Vamos ver aqui nos rewards. Ó, essa máquina aqui. Esse boost vermelho. Knight boost. Então o nível quarenta e seis é o máximo que você chega jogando free. Então esquece chegar no nível sessenta. Você não vai chegar. Não tem como. Esquece. Está jogando free é no máximo nível quarenta e seis. Isso se você se dedicar a temporada inteira. Se você começou no Rollercoin hoje. Está começando agora. E já está no meio da temporada. Esquece, cara. Você não vai conseguir chegar e ganhar esse boost. Mas vamos continuar fazendo esse cálculo. Porque quando acabar essa vai ter uma próxima. E talvez na próxima você consiga se preparar melhor. Vamos colocar lá na planilha. Então até aqui o quarenta e seis. A partir disso. Esse poder não vai ser ganho. De forma alguma. Então esquece. Vai ganhar ali um PHS de poder. Se esforçando muito. E oitocentos e cinquenta RST. Então se você se esforçar muito. E conseguir chegar no nível quarenta e seis. Você vai ganhar isso. Um ponto um. PHS de poder. E acabou, cara. Não vai ganhar mais do que isso. Agora se você estiver no prêmio. Vai ser um pouco diferente. A quantidade de pontos vai ser a mesma. Você vai chegar no nível quarenta e seis. Só também. Se você quiser mais. Você vai ter que comprar alguns níveis. Então, tipo, não vai fazer uma mágica. O fato de você pagar as noventa e nove RLT para ser prêmio. Se você quiser. O completo. Você vai ter que gastar um pouquinho de RLT a mais. Comprando alguns níveis. E ó. Lembrando mais um detalhe, tá. Eu não estou levando em consideração. O XP que a gente ganha no mini evento. Então, os cálculos estão sendo bem pessimista mesmo. Para ficar o mais próximo possível da realidade. Porque aqui tem o mini evento. As vezes tem XP de pontuação. Você ganha, sei lá. Setenta de XP. Trinta de XP. Que conta ali para as quests. Então, não vou levar isso em consideração. Para o cálculo ficar bem pessimista mesmo. Para a gente ficar bem próximo de algo que qualquer pessoa é capaz de fazer. Então, aqui. Sendo prêmio. Você gastou as noventa e nove RLT. Pegou o prêmio. Tal. Você também não vai chegar no nível sessenta. A não ser que você compre alguns níveis. Então, você não vai chegar. Vamos excluir isso aqui. Você vai conseguir. Três. PHS de poder. E mil quinhentos e vinte e cinco RST. Isso aqui no cálculo base. Por que no cálculo base? Porque tem muitas máquinas que você vai ganhar que são repetidas. Então, com essas máquinas repetidas. Você vai conseguir fazer craft. Fazendo esses craft, você vai conseguir mais poder e mais bônus, que é o mais importante. No início, para quem está iniciando agora no jogo, o bônus é muito mais importante do que o poder. Vou te dar um exemplo. Eu tenho aqui, nesse exato momento, 81.88% de poder de bônus, aliás, na minha sala. Então, vamos imaginar que eu peguei ali o meu premium, cheguei no nível 46 e ganhei aquelas maquininhas para ter mais esses 3.2 de pH. Então, vamos pôr aqui na calculadora. Vai dar 3.232.860, mais 81%, que é o bônus da minha sala. Então, ao invés de ganhar os 3 pHs de poder, eu vou ganhar 5.8 pH de poder. Então, nesse momento, você começa a entender o quanto que é importante você trabalhar o bônus da sua sala. É muito importante. Tem muita gente que fica focada. Ai, quero aumentar o poder, aumentar o poder, aumentar o poder. Não. Enquanto você não tiver pelo menos 100% de bônus, o seu foco deve ser em aumentar o bônus. O poder é natural. Ele vai aumentar naturalmente. Mas foca em aumentar sempre o bônus, até você alcançar 100%. Alcançou 100%? Beleza, vamos começar a procurar agora umas máquinas robustas que dão um poder de mineração bem alto para a gente ficar pica. Porque imagina, se você tiver 100% de bônus, você consegue craftar uma máquina que tem 1 pHs de poder. Quando você colocar na sua sala, ela dobra, cara. De 1, ela vai para 2. Então, isso é mágico. Você fica com muito mais poder. Para mim, agora está muito mais fácil aumentar o poder da minha sala. Quando eu comecei aqui no Rollercoin de novo, que eu tinha parado, eu tinha abandonado, né? Aí só estava com as maquininhas lá que eu já tinha juntado. Aí quando eu voltei a jogar, eu estava com uns 4 pHs de poder. Em pouquíssimo tempo, eu já cheguei. Agora eu estou com 19. Daqui a pouco eu vou estar com 20, 30, 40. Por quê? Focado em aumentar o bônus. O poder vai ser uma consequência. Depois que eu chegar a 100% de bônus, aí eu vou começar a buscar algumas máquinas mais robustas. Só que o meu foco, além de se aumentar o bônus, é fazer as quests todos os dias. Porque assim eu vou ganhando mais mineradoras, eu vou ganhando mais RST, eu vou ganhando mais recompensas, eu vou ganhando os prêmios do mini-evento. Porque quando você faz as quests, você ganha o mini-evento, você ganha outras máquinas. Vou te dar até um exemplo. Por exemplo, nesse primeiro mini-evento aqui, se eu passar um level de joguinho, eu vou ganhar essa máquina com 3.500 de HS de poder. Só de passar um nível. E isso é do mini-evento, nem das quests. Deixa eu ver se tem algum aqui que dê para eu passar um nível. Não tem como a partida. Tem aqui, vou jogar uma coin match. Que ela vai subir de nível e eu vou ganhar os 500 de cispay e já vou ganhar aquela máquina. Então olha só. Pronto, rapidinho aqui, fiz a partida, vai carregar. Assim que ele reconhecer que eu fiz essa partida e calcular os meus 500 pontos... Ah, já calculou, já ganhei. Olha lá, Awards Received. Acabei de ganhar mais uma maquininha. Só de fazer... E o próximo foi igual eu falei para você. Alguns ainda dá XP. Esse aqui vai me dar 10 de XP no passe da temporada. E é só eu fazer mais mil pontos. Então você está vendo que os cálculos que eu fiz, que eu estou fazendo, que eu estou te mostrando aqui... Eles são reais, dá para você alcançar. Só vai exigir de você o quê? Dinheiro? Não. Vai te exigir... Exigir tempo. Muito tempo. Vou colocar essa maquininha aqui também, junto com as outras. Pronto, já tenho duas delas normal. Agora estou com mais essa. Dá para mim fazer mais um craft ali. Depois a gente vê isso. Vamos voltar lá para o nosso raciocínio aqui da questão do passe da temporada da Season 9. Certo? A gente já viu aqui na planilha que mesmo que você compre o passe, você vai ganhar 3 pH. A gente não está levando em consideração ainda o bônus. Porém, você vai ganhar algumas máquinas que vai dar para você craftar. E é aí que está o poder. Então, aqui no Free, você já consegue ver que essa máquina aqui de 40 mil GHS de poder, você ganha quantas delas? Você ganha 3. Então, você consegue fazer um craft dela. Você vai pegar duas, vai craftar em uma só. Qual máquina é essa? Eu tinha anotado aqui o total de máquinas. Essa Missionaries. Quem ganha tudo full, vai ganhar 4 máquinas de cada uma dessas. Então, essa Missionaries, no modo Free, você vai ganhar 3 delas. Chegando até o level 46. Você vai poder pegar duas e craftar. Então, vamos ver se a gente craftar uma dessa. Quanto a mais de poder que vai dar para a gente e quanto a mais de bônus. Eu vou abrir aqui a parte do craft para a gente deixar o cálculo bem legalzinho. E ainda tem a surpresa, hein? Então, segura aí. Eu sei que o vídeo vai ficar um pouco longo, mas não tem problema. Eu sei que você é uma pessoa que quer evoluir aqui no Rollercoin. E por isso, você vai ficar comigo até o final. Então, olha só. Se eu fizer um craft dela... E é pouquinha peça, cara. Só 400 peças para craftar ela. É perfeito isso aqui, meu. Perfeito mesmo. Eu até já craftei uma. Porque eu já ganhei. Eu tenho uma dela nível 2. Que eu já ganhei. Moleque, pensa que não. Eu vou comprar esse passo da temporada já já. Aí, presta atenção aqui. Qual que é a parada? Você vai pegar duas de 40 mil, que é 80 mil de poder, e vai fazer uma de 105 mil. Então, se você pegar 105 mil menos 80, você vai ganhar 25 mil a mais de poder por craftar ela. Aí, vamos lá na nossa planilha, que eu já deixei ela preparada. Então, aqui, o craft 1, no modo free, você vai ganhar 25 mil a mais de poder. Ele já somou ali. Fora esse poder a mais que você vai ganhar, olha só que lindo. Você vai ganhar 0,55% de bônus. Então, vamos colocar aqui 0,55. E o que era? 1,1 PH agora virou 1,13. Não mudou muito, porque é pouquinho. Mas olha só, é 0,5% de bônus em todas as outras máquinas que você tiver na sua sala. Isso faz uma puta diferença, cara. Uma puta diferença. Aqui nesse cálculo você não vai ver muito, mas no longo prazo você vai começar a perceber o quanto de diferença faz 0,5% de bônus. Então, aqui a gente já viu o primeiro craft, vai dar 25 mil a mais e 0,55% a mais de bônus. Vamos ver se tem mais alguma máquina que a gente ganha duas aqui no free. Tem essa de 50 mil. É, o aviãozinho você só ganha um no free. Aí tem essa de 71 mil e 400. Já identifiquei que você ganha duas dela. Então, dá para fazer um craft dela também. Qual máquina que é? É essa inclusion. No free você ganha duas dela. Vamos jogar lá para ver quanto vai custar esse craft e quanto que ela vai aumentar do nosso poder. Inclusion. Aqui. Olha só. Pouquinha peça também, cara. Só 700 peças. Olha que maravilha. Tinha umas máquinas que eu tinha pegado para você fazer um craft ali. Porra, usava 3, 4 mil peças, cara. Ficou muito caro. Eu acabei nem fazendo. Agora, olha isso aqui. Que lindo. Nossa, está safe fazer isso aqui, cara. De verdade. Agora, vamos fazer o cálculo do quanto a mais de poder você vai ficar. Então, a gente tem aqui 187 mil e 425 menos 71 mil e 400. menos 71 mil e 400. Você vai juntar duas em uma. Então, você vai ficar com o poder sobrando de mais 44 mil 625. Vamos jogar lá na planilha. No nosso segundo craft, 44 mil 625. E não é só isso. Olha só. Já aumentou para 1 milhão e 175 mil. Não é só isso. Você ainda vai ganhar mais 0,55% de bônus. E aí, começa a ficar mais interessante. 0,55 vezes 2 já dá 1,1 de bônus. E esse bônus vai em todas as máquinas. Não é só nela. Então, aqui 1,1. Já está 1,181 mil. Está aumentando. Vamos ver se a gente tem mais algum craft para fazer aqui no modo free. Já peguei essas duas de 40 mil. Essas duas de 70. Olha só. Tem essas duas máquinas de 94 mil e 500. Qual máquina que é essa? É a treasure. Você ganha duas treasure. E você vai conseguir fazer um outro craft. E vamos jogar aqui para ver. Quanto de poder a mais vai aumentar. Essa máquina sozinha. Só ela tem quase 100 mil de poder. Eu acho que ia escrever errado. Treasure. Treasure. Falei? É treasur. Treasuri. Agora sim. Apareceu ela aqui. Apareceu até umas outras. Essa é a treasure hunter. Vou colocar certinho. Mano, mais uma com pouquíssimas peças para fazer o craft. Olha que maravilha. Só 900 pecinhas de cada. E é uma máquina com 94 mil e 500 de poder. Quando você fizer o craft dela. 94 mil e 500 vezes 2. Menos 240. 240.115. 240.115. Vai aumentar mais 51.115. E mais 0.55% de bônus. Então vamos jogar lá na planilha. Aqui, mais 51.115. E mais o bônus. Que estava em 1.1 mais 0.55. Vai ficar aqui. 1.65 de bônus. E olha só. Já foi para 1.2 PHS de poder. 1.238.000. E ainda tem mais um craft aqui. No modo free. Se você chegar no nível 46. Você vai pegar duas dessas de 149 mil de poder. É duas que pega mesmo? No nível 40 e no 42, velho. Se for, está muito bom. Deixa eu conferir. Só para ter certeza. É isso mesmo. No nível 40 e no nível 42. Você ganha uma dessa Kakomate. Que é uma máquina bem forte. Vamos ver aqui. O craft dela. Olha só. Cara, pouquíssimas peças. 1.400 só. Você é louco. Essas máquinas estão muito boas, mano. Estão muito boas mesmo. Vamos fazer o cálculo aqui. Então é 149.800 vezes 2. Menos 393.225. Vai ficar com mais 93.625 de poder. Vou jogar aqui. Mais 93.625. E ainda vai aumentar o bônus. Quanto que vai aumentar? Mais 0.55% de bônus. Então o bônus que estava a 1.65. Mais 0.55. Vai para 2.2. E olha só. Já foi para 1.3. PHS de poder. Só nessa brincadeira aqui. Era 1.1. Já subiu. Era 1.100. 1.100.000. Aliás. E agora está 1.338.000. Olha a diferença. Só de fazer esses crafts. Então no modo 100% free é isso. Nesse passe da temporada. Não tem como você chegar além disso com as recompensas do passe. Isso aqui é o máximo que você vai conseguir. Fazendo os crafts. Se esforçando. Você ainda vai ter mais 850 RST. Que dá para você comprar umas box. Então se você pegar aqui 850 RST. Dividido por 40. Você consegue abrir 21 box. Se essas 21 box. O que é impossível. Via 175 partes comum de cada. Você vai ter 3.718 partes. Que você pode colocar no market para vender. Por 0.013. Que vai vender muito rápido. Você ainda consegue mais 4.83 RLT. É merreca. Mas só um cálculo a mais aí para você. E... Pô. Prêmio cara. Imagina. Quantos... Quantos crafts não dá para o prêmio fazer. E para o completo. Quantos crafts o completo não pode fazer. Porque o completo. Por exemplo. Ao invés dele pegar as máquinas. E fazer um craft só. Para o nível 1 common. Ele faz 2 craft. Leva para o nível 1 common. E depois pega as 2. E leva para o nível raro. Que é o nível 3. Então vai tipo assim. Vai ser muito mais. Muito além. E para você não ter que ficar esperando. Fazer todos os cálculos de novo. Eu vou fazer aqui os cálculos do premium. Até o nível 46. A questão do craft. E vou fazer também. O cálculo do completo. Deixando as máquinas no nível raro. E no bater de palmas. O cálculo já vai estar pronto para você. Ó. Na moral. Eu não terminei a conta ainda. Faltou a última máquina aqui. Só que eu quis gravar para você acompanhar isso. Que a última máquina. Eu já fiz o do... O premium inteiro. Mas você jogando sem comprar os níveis. Agora eu estou fazendo do complete. Passando todos os níveis. Então ele vai conseguir fazer uma dessa. Osmond. Nível raro. Nível 3. Mano. É bizarro essa conta. Como vai ficar. Porque ela sozinha tem 369.600 de poder. Vezes 4. Dá 1.4 PHS. Aí vai tirar esse poder. Para substituir por uma dessa rara. Que tem... 2.547.000. Então vai aumentar 1 PHS. Só nesse craft. 1.068.600. Vamos jogar lá na planilha. 1.068.600. Nossa. Ficou muito forte. E o bônus. Ainda tem o bônus. Porque estava ali. Com 14.35% de bônus. Esse craft vai somar mais. 3.97. Mais 3.97. Vai dar 18.32% de bônus. Agora olha a mágica acontecendo. 18.32. Olha isso, cara. Isso é louco. Então ficou mais ou menos assim o resultado. O Premium. Que comprar o passe da temporada. Mas não comprar os níveis. Para poder ir mais longe. Depois que ele fizer os crafts. Ele chegando, claro, no level 46. Vamos combinar. Você tem que chegar no level 46. Se você pegou a temporada desde o início. Você tem que se esforçar nas quests para chegar no 46. Então ele chegou no 46. Ele vai conseguir fazer esses crafts aqui. E além desse poder a mais. Ele vai conseguir mais 10% de bônus na sala. Olha como é discrepante. Então no primeiro dado que a gente tinha visto lá. Que era. Pô. Vou pagar 99. 99 RLT para ganhar mais 3 PHS de poder. Não vai valer a pena. Mas aí quando você olha aqui. Você vai pagar os 99 RLT para ganhar 5 PHS de poder. E mais 10% de bônus em todas as suas máquinas. Então aqui vale muito a pena comprar o passe da temporada e chegar no nível 46. Que aí você vai conseguir fazer isso. Com os crafts. E para quem faz o complete. Você zerar essa temporada. Você vai conseguir quase 10 PH de poder. E mais 18% de bônus. Esse aqui é absurdo. Você ainda vai ter uma máquina de 2 PentaHash. Isso é louco. Vai ficar forte demais. Forte demais. Eu vou me esforçar. Eu vou pegar primeiro o passe de 99. E depois tudo que for sobrando de RLT. Quando chegar no finalzinho. Eu vou começar a comprar os níveis. Então vamos ver aí. Vai precisar de 46 até lá no 60. Você gasta pelo menos mais uma 140 RLT nessa brincadeira. Para poder fazer o completo. Vai mais uma 140. Então haja trade no market. Para a gente conseguir. Essa 140 RLT a mais. E no início do vídeo. Eu falei que ia ter uma surpresa. Então a surpresa eu vou te mostrar agora. Essa é uma tática. Que eu fiz hoje. E deu certo. Enquanto eu vim gravar esse vídeo. E eu vou compartilhar ela com você agora. Olha só isso aqui. Eu fiz um craft aqui no market. Coloquei umas máquinas para vender. E ela vendeu agora há pouco. Há pouco tempo atrás. Acabou de vender essa máquina. Que foi essa Scarabay. Ela acabou de ser vendida. Por 12.1 RLT. Mas e daí Vitor? Que você vendeu por 12.1. E daí que? Para mim fazer essa máquina. Eu gastei muito menos. Então eu fiz uma planilha aqui. Que é a planilha do comprar ou craftar. Eu vou te falar como você faz para ter acesso. E nessa planilha hoje cedo. Eu joguei todos os dados dessa Scarabay. Então eu coloquei o preço dela. Nível 1. Nível 2. Nível 3. Nível 4. E 5. O preço dela no marketing. E aqui ela calcula para mim. Eu comprando no marketing as máquinas e as peças. Quanto eu gasto? Para fazer ela nível raro. Que é o nível 3. Comprando duas nível 2 no marketing e as peças. Eu gastaria 12.44. Eu vendi ela por quanto? Por 12.1. Não. Não valeu a pena. Mas porém. Entretanto. Contudo. Se eu fizer duas nível 2. Comprar as peças. E craftar depois as das duas nível 2. Eu compro ali. Eu compro 4 comum. De nível 1. Aí eu coloco as duas para o nível 2. Que eu vou gastar 4.18. E com essas duas. Eu compro as peças. E faço o craft para o nível 3. E gastei 11.38. Para fazer isso. E vendi ela por 12.1. Então olha que maravilha cara. E vamos ver se dá para eu fazer mais uma agora. Durante esse vídeo. Só para você ver na prática como funciona. Primeiro eu vou pegar ela aqui. E vou jogar ela aqui no marketing. Para ver o preço que ela está agora. Lembrando que esse preço está sempre variando. Então calhou que hoje. Quando eu fui fazer minha pesquisa. Eu dei sorte. E ela estava nesse. Olha. Ela está 13.45. A rara. 13.45 cara. E se eu comprar aqui 4 dela. Dessa aqui. Está lindo. Vai dar certo. Vamos pegar a calculadora. Vai somando aí. Vou comprar 4 dela. Certo? 6.51. Vai vendo. Ah mano. Essa aqui é a estratégia que. Normalmente a gente não passa para ninguém. Eu estou compartilhando com você. Que ficou aqui até o final do vídeo. Então você merece. Porque essa estratégia aqui é avançada. As pessoas não contam essas estratégias. Ela nos guarda. Fica quietinha. Ai show. Fala nada para ninguém não. Se não. Se todo mundo fizer. Eu não ganho mais com isso. Então aproveita. Aproveita que eu estou te passando a minha estratégia. Olha só. Vou comprar 4 dela. Nível comum. Por 6.51 RLT. Beleza? Comprei. Já marquei ali na calculadora. 6.51. E agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar elas. E vou colocar essas 4 no nível 2. Então eu vou precisar de 211. 422 peças verdes de cada. Certo? Para mim poder colocar. Para mim poder colocar elas no nível que eu preciso. Peça verde não, mano. Olha eu vacilando. 422 peças comum. Não é verde não. Estou moscando. Então eu vou precisar de 422 peças comum de cada. Para mim deixar todas elas no nível 2. Então vamos lá agora no market fazer isso. Vou comprar as peças agora. 422 de cada. Eu até poderia fazer usando minha RST. Eu tenho 1300 RST abrindo o box lá. Mas eu quero te mostrar que dá certo mesmo se você comprar tudo. Então eu vou comprar aqui. De cada uma. Eu vou comprar 422 hash. Vai dar 0.61. Então vamos adicionar aqui mais 0.61. Agora eu vou comprar mais 422 fã. Que vai dar mais 0.61. A gente adiciona aqui na calculadora. Mais 0.61. E agora eu vou comprar mais 422 cabo. Que é a wire. Essa aqui. 422 wire. Está mais caro. Vai dar 0.63. As peças se valorizando. Ai meu Deus. Meu lucro. 0.63. Beleza. Até o momento eu gastei 8.36. Certo? Então continue shopping. Agora eu vou aqui no merge. Vou pegar ela. Cadê? Minha escara B. Aparece aí minha filha. Olha ela aqui. E eu vou fazer 2 merges dela. Vou fazer 2 dela nível 2. Cada merge eu vou gastar 0.05. Então eu vou adicionar aqui já. Mais 0.1. Que é 0.05 mais 0.05. É 0.1. Então até o momento eu gastei 8.46. Certo? Então merge aqui uma. Merge duas. Se travar é só dar um f5. Às vezes ele trava mesmo. Não sei porquê. Mas já deu certo. Que já apareceu para mim fazer o craft da rara. Eu já até tenho as partes necessárias. Mas eu vou comprar. Então eu vou comprar 20 partes verdes. 20 cabos. 20 fan. E 21 hash verde. Só para a gente poder ter todo o cálculo certinho. Vamos lá. Partes. A hash verde é 21. Então eu vou comprar aqui 21. Vai dar mais 0.85. Vamos adicionar aqui na calculadora. Mais 0.85. E mais 20 das outras. Agora vamos pegar aqui a. A fan verde. Eu vou precisar de 20. Que vai dar 0.81. Conta aqui. Mais 0.81. Mais. E o cabo verde. Não é o país cabo verde não. É a white verde. Estou engraçadinho hoje. A white verde aqui. Então a white verde. Vou pegar 20 dela. Que vai dar mais 0.82. Compra. Adicionar aqui na calculadora. Mais 0.82. Acompanhando né. Até o momento eu gastei. 10.94. RLT. Agora eu vou lá no craft. Novamente. Vou pegar aqui a Scarabay. E esse craft. Vai me custar 0.15. RLT. Então mais. 0.15. Eu vou gastar. 11.09. Para fazer o Scarabay. Nível rara. E agora eu vou vir aqui no. Mano do céu. Pode falar. Pode comentar aí no vídeo. O Marinho é bravo no trade. O Marinho é bravo no trade. Pode comentar aí velho. Pode comentar. Que agora você vai ficar bravo também. Olha só isso aqui mano. Vou pôr para vender essa máquina. A mais barata do market. Está 13.45. Eu acabei de gastar. 11.09. 11.09 para fazer ela. E vou colocar para vender. Se eu colocar 13. Não. Colocar. 12. Eu posso colocar 12. Que eu já estou ganhando. Já estou ganhando uma RLT nessa brincadeira. Mas eu vou colocar 12.5. Ela vai entrar mais barata que todas que está lá. E eu estou colocando a 12.5 cara. A 12.5. Ela vai entrar mais barata que todas as outras. 12.5 está bom. Alguém. Uma RLT e meia. Nessa brincadeira. Aí você se pergunta. E agora Vitor. É só isso? Não meu pequeno gafanhoto. Eu vou fazer mais uma. E eu vou. Eu vou. Acho que eu vou fazer mais duas dessa. Porque a gente tem que aproveitar as oportunidades. Pode ser que depois o preço comece a cair. Eu não consiga vender. Pode. Pode ser que eu me dê mal. Mas por isso que eu sempre deixo pelo menos 15 RLT para mim usar no próximo dia. Que é as 15 RLT que eu vou usar amanhã. Para abrir uma look box. Para comprar outras coisas no market. Para fazer outros trades. Para tentar ganhar mais uma grana. E isso não dá certo só com máquina. Dá certo com peça também. Você só precisa ter a inteligência de ficar fazendo esses cálculos chatos. Que ninguém quer fazer. Mas eu faço. Então vamos lá de novo. Descarabei. Na moralzinha. Não vou nem fazer o cálculo agora. Porque eu sei que já está dando certo. Vou comprar quatro dela. Beleza. Já vamos lá craftar elas. Dessa vez ao invés de comprar as peças. Eu vou abrir com RST. Por isso que é bom você ter RST. O povo me pergunta. Vitor. Qual que é o melhor destino para RST? É você abrir box. Vou abrir duas. Olha que sorte. Ainda abriu uma. Veio 600. Tem gente que quando abre essa box aqui. E dá sorte de vir. Sei lá. Amarelinha. Ou roxinha. Ou azul. Acha que é a parte rara. Ou a parte legendária. Mas não. Essas box só vem parte comum. Mas quando a box é assim amarela. Vem 600 partes comum. Então já estourei aqui na fan. Só uma box dessa já vai cobrir o que eu preciso. Aí aqui a wire. Lembra que eu preciso de 200 e poucas de cada? Ó. A wire eu dei sorte também. Veio o azulzinho que vem 225 peças. Então já estourei. Não preciso abrir outra. E a hash. Vamos abrir agora. Uma box de hash. E veio também mais 200. Quando vem branca. Você só vem 175 partes. Mas são todas partes comuns. Quando vem azul. Vem 225. Mas é parte comum também. Não é parte de outro nível. De outra raridade. Então está aí. Já tenho as partes. Agora eu vou lá fazer o craft. Vou colocar elas duas no nível 2. Cadê a bendita da Scarabay? Olha ela aqui. Bonitona. Coisa linda. Vai para o nível 2. Mais uma para o nível 2. Travou. Vamos atualizar. Ah não. Já foi. Mostrou que deu erro. Mas não deu não. Está aqui. Já estou com duas nível 2. Agora eu vou fazer mais uma dessa Scarabay nível 3. Então merge. E agora a gente vai lá no market. E já coloca essa menina para vender. Que céu. Oxi. Sobrou duas aqui. Por quê? Será que eu comprei mais do que eu deveria? Ou ele deu algum erro? Travou? Qual que é a fita? Oxi. Então estou com duas a mais ali. E a outra que eu pus para vender está lá. Olha a minha cachorra louca correndo aqui. 12.5. Está lá. Agora eu vou colocar aqui para vender essa que eu acabei de fazer. E olha. A minha é a mais barata. Essa é de 13.12 RLT. É a minha. Agora eu vou colocar uma mais barata ainda para mim concorrer comigo mesmo. Ao invés de 12.5 eu vou colocar 12.4. Ela vai sair a 13.02. E eu ainda estou ganhando. E agora, Victor? O que você vai fazer? Deixa eu ver o que eu vou fazer agora. Calma aí. Já que eu estou com duas sobrando. Eu vou lá no market comprar mais duas. E eu vou fazer mais uma dessa para vender. Vou comprar mais duas aqui. Só que eu preciso. Continue. Deixa eu ver as partes. Não tenho parte. Preciso de cabo e de hash. Então eu vou abrir box. De cabo e de hash. Wires case. E hash case. Você viu? Veio só 175 agora. Essa aqui também. Veio só 175. Que é o normal. Deixa eu ver se já tem o suficiente. Tem o suficiente. 200 e pouco. 200. Vai dar para fazer. Cadê a Scarabay? Aqui. Coisa linda, cara. Faz um merge. Merge sucefully. Faz outro merge. E deu sorry. Merge filed. Vamos atualizar para ver se... Aí já pensou? Aparece mais duas? Um erro bizarro do Rollercoin. Duplicando máquina para mim. Vai falar o que, mano? Está doido. Não. Dessa vez... Ah... Eu acho que aquelas duas que estavam sobrando lá. Elas estavam erradas. Porque eu comprei a quantidade certa. Então, aquelas duas realmente estavam sobrando. Eu nem sei de onde elas vieram. Deixa eu ver aqui. Não. Eu ainda estou com duas Scarabay aqui. Calma aí. Acho que está faltando só parte, né? Deixa eu prestar atenção aqui. Aqui. Miners. Tenho uma dessa de nível 2 e duas de nível 1. Beleza. Então, eu vou precisar de partes de novo. Quantas partes? Ah, é verdade. É 400. É 200 em cada coisinha. Então, eu vou ter que pegar mais aqui. Vamos abrir mais uma box de cada? Uma wire. Beleza. 200 tonas. Beleza. Agora, acho que vai. Estava faltando umas peças. Ficou tudo meio doido aqui. Agora, acho que eu já tenho as peças. Tenho. Scarabay. Fazer mais uma. Nível 2. Pronto. Agora, sim. E agora, vai aparecer para eu fazer nível 3. Vamos atualizar a página. Outra nível 3. E põe para vender. Ainda me sobrou 20 RLT. Agora, eu não vou fazer mais que essas 20. Eu vou deixar para me usar amanhã. E eu ganhei mais uma. Ganhei mais uma dessa por fazer o mini evento. Você fica comprando e vendendo muito no market. Você vai ganhando ponto e completando os mini eventos. Ganhei mais uma dessa. Vamos pôr para vender essa aqui. E olha só. Essa é minha de 13.02. Essa de 13.12 é minha. E eu vou colocar essa para vender a 12.4. Não, vou colocar a 12.3. Pronto. Aí, vai ter uma de 12.90. E assim, eu domino as três primeiras posições. É minha, cara. Entendeu como que faz? Quem sabe faz ao vivo. Está aí. As três primeiras posições da Scarabay é minha. Aqui é uma a 12.3, 12.4 e 12.5. Só essa brincadeira vai me render umas 36 RLT. Mais 20. Eu já vou para mais de 50. E assim que a gente vai fazendo uns trades. Quando aparece uma oportunidade, a gente pega. E você que ficou aqui até agora para ver essa dica. Não esquece de comentar aí. O Marinho é bravo no trade. E para você poder ter acesso à planilha que faz o cálculo se vale mais a pena comprar ou craftar. É só você acessar agora esse vídeo que está aparecendo aí na sua tela. E para você poder ter acesso à planilha que faz a 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 planilha que faz.